Tava todo mundo com saudade de festival, né? A gente curtindo a música juntos, na mesma vibe. Pena que dura só três dias. Com o Resso, dá pra viver essa experiência sempre que você quiser. Porque Resso é mais que um app de música. É um lugar pra você comentar e trocar ideia com quem curte o mesmo som que você. Aproveite seu mix diário que, além das músicas que você ama, vai te mostrar artistas que podem ser seus próximos favoritos. Já pensou se eles tocam no festival do ano que vem? Baixe agora seu novo app de música. Resso. Ouvir junto é curtir junto. Resso é curtir junto.